MB Divulgações, o moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Desce, desce, desce devagar, desce, desce agora a pônei kiká, desce e desce, desce agora a pônei kiká. Puxa, negão, puxa, negão, rigi-digi-digi-digi-dum. Ao vivo! Essa dança é muito fácil, vai fazer você e vai lá. Mão pra frente e começa a rebolar. Essa dança é muito fácil, vai fazer você e kiká. Mão pra frente e começa a rebolar. Desce, desce e desce devagar, desce, desce agora a pônei kiká. Desce, desce e desce devagar, desce e desce, desce agora a pônei kiká. Rola aqui, desce, desce, desce devagar, desce, desce, desce agora a pônei kiká. Desce, desce, desce devagar, desce, desce agora a pônei kiká. Vai, vai, chama na bota. Porra, chuva, viva, negão. Remigua de condições, com moral da Bahia. Inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Chama, pinta e treino, esse é pau, chuva. Tudo começou numa noite fria Essa noite não tava nada bem Coração machucado, sofrendo largado Sentindo falta de alguém Você chegou, ganhou meu coração Confesso, não segurei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei 1,50m, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado 1,50m, cabelo cacheado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Chama no piseiro Tudo começou numa noite fria Essa noite não tava nada bem Coração machucado, sofrendo largado Sentindo falta de alguém Você chegou, ganhou meu coração Confesso, não segurei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei Seu olhar é tão lindo e me apaixonei 1,50m, cabelo cacheado Sua beleza me fascinado Sua beleza me fascina, estou apaixonado Chama na porta, bebê Chama na porta, bebê Chama na porta, bebê Vem dançar, varrear, vem dançar Aqui eu posso chumbir, eu sei que você vai gostar Vem dançar, varrear, vem dançar Aqui eu posso chumbir, eu sei que você vai gostar A batida é quente, o som é envolvente Só lhe conta de uva, mexe com a tua mente A batida é quente, o som é envolvente Só lhe conta de uva, mexe com a tua mente Vem dançar, varrear, vem dançar Aqui eu posso chumbir, eu sei que você vai gostar Vem dançar, barrear, vem dançar Aqui é o Borrochum e eu sei que cê vai gostar Puxa, negão, puxa, negão Vai! E a batida é quente, o som é envolvente Só lhe contagiou, vai mexer com a tua mente A batida é quente, o som é envolvente Só lhe contagiou, vai mexer com a tua mente Vem dançar, barrear, vem dançar Aqui é o Borrochum e eu sei que cê vai gostar Vem dançar, barrear, vem dançar Aqui é o Borrochum e eu sei que cê vai gostar Valeu! Chama na bota, bebê! Rigu, 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 do! MB Divulgações, o Moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal Chama na bota, bebê E cê forrochum ao vivo, negão Vai! Rigu, digu, digu, do! Zinho! Rola que puxa, negão, puxa, negão Pega lá no canto, vai dançando forrozão Manda que puxa, negão, puxa, negão Pega lá no canto, vai dançando forrozão E ela pediu, negão E ela pediu, negão E ela pediu, negão E ela pediu, negão E ela pediu pra dançar Vai, vai, eita menino, puxa negão Olha lá que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto, vai dançando um forrosão Olha lá que puxa negão, puxa negão Pega lá no canto, vai dançando um forrosão E ela pediu negão E ela pediu negão E ela pediu pra dançar, dançar com o negão Ela pediu para curtir, sol no forrosão E ela pediu para curtir, sol no forrosão E ela pediu negão E ela pediu negão, e ela pediu negão, e ela pediu negão Chegou o fim de semana, vai ser por animação, cachaça e faredão, cachaça e faredão Whisky e Red Bull, cerveja pra nós tomar, fazenda cheia de gato, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser por animação, cachaça e faredão, cachaça e faredão Whisky e Red Bull, cerveja pra nós tomar, fazenda cheia de gato, dinheiro pra se gastar Eu gosto mesmo, é assim, churrasco, faredão, dinheiro e os bichinhos Chegou o fim de semana, vai ser por animação, cachaça e faredão, cachaça e faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser por animação Caxa sem faredão, caixa sem faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Amar na bota papai, isso é corró showê Chegou o fim de semana, vai ser por animação Caxa sem faredão, caixa sem faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser por animação Caxa sem faredão, caixa sem faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Eu gosto mesmo, e é assim Churrasco ou paredão, dinheiro e mexer Eu gosto mesmo, e é assim Churrasco ou paredão, dinheiro e mexer Chegou o fim de semana, vai ser por animação Caxa sem faredão, caixa sem faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Chegou o fim de semana, vai ser por animação Caxa sem faredão, caixa sem faredão Um whisky, Red Bull, cerveja pra nós tomar Fazenda cheia de gado, dinheiro pra se gastar Amar na bota papai, isso é corró showê MB Divulgações, o moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal Já foi a minha dama, já foi minha mulher Hoje ela é dama de quem quiser Já foi a minha dama, já foi minha mulher Hoje ela é dama de quem quiser Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Já foi a minha dama, já foi minha mulher E hoje ela é dama de quem quiser Já foi a minha dama, já foi minha mulher E hoje ela é dama de quem quiser Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Morar no cabaré, morar no cabaré Aquela que o dia já fez de minha mulher Valeu, leão! E bora balançar, e bora seco de fogo Chama na bota, vai! Rigu-digu-digu-digu-dum! MB Divulgações, o Moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal Chama no Fisei! Andando pela cidade, tinha um encontro de palestão Encostei do lado, pedi pra tocar aquela piradinha Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som do reggaeton, ela já tava maluquinha Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som da pisadinha, ela já tava maluquinha Chamando o piseiro, papai Andando pela cidade, tinha um encontro de palestão Encostei do lado, pedi pra tocar aquela piradinha Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Chegou uma novinha, encostou do meu lado Foi sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som do reggaeton, ela já tava maluquinha Na frente do paredão, dançando com a novinha E ao som da pisadinha, ela já tava maluquinha Chama do piseiro MB Divulgações, com moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder o vídeo postado aqui em nosso canal Chama na bota, bebê Forró, chama ao vivo Vai! Quando eu chego no forró, doidinho pra balançar Eu pego uma novinha, dançando sem parar Quando eu chego no forró, doidinho pra mexer Eu pego uma novinha e volto pra noer Pressão, 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 pressão Desce, empina, na frente do paredão Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce, empina, na frente do paredão Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não É até sucesso, negão Bora balançar, bora sacudir Vem Puxa, negão Eita, menino Quando eu chego no forró do dia pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Quando eu chego no forró do dia pra remexer Eu pego a novinha e boto pra no e Quando eu chego no forró do dia pra balançar Eu pego a novinha dançando sem parar Quando eu chego no forró do dia pra remexer Eu pego a novinha e boto pra no e Pressão, 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 pressão Desce, empina, não aprendi, não parei, não Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Pressão, 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 pressão Desce, empina, não aprendi, não parei, não Pressão, 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 pressão Desce, empina, não para, não para não Chama na bota bebê, é borroche o pau vivo vem MB Divulgações, o Moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal Chama na bota papai, é borroche o pau vivo Música Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir E esse forró é bom demais E vai fazer você dançar Vem nessa peca da rá Até o dia clarear Esse forró é bom demais E vai fazer você dançar Vem nessa peca da rá Até o dia clarear Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Aqui é fó, chumbo, você vai curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Puxa o solo, faninho, deixa a galera curtir Tamo chegando ai, tamo chegando ai Estamos chegando aí, estamos chegando aí, aqui é próximo, você vai curtir. Estamos chegando aí, estamos chegando aí, puxa o solo, mande-me, deixa a galera curtir. Não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal. Chama na bota papai, essa é pra tocar nos palhares. Eu vou pra cabalgada, eu vou me divertir, tô solteiro sim, tô solteiro sim, vou tomar todas, vou me embriagar, até o dia clarear. Eu vou pra cabalgada, eu vou me divertir, tô solteiro sim, tô solteiro sim, vou tomar todas, vou me embriagar, até o dia clarear. Chegou a quarta-feira, tava sonhando, na quinta-feira, já vários planos, na sexta-feira, falei hoje é meu dia, é cabalgada, é folia. Chegou a quarta-feira, já tava sonhando, na quinta-feira, já vários planos, na sexta-feira, falei hoje é meu dia, é cabalgada, é folia. Eu disse, vou pra cabalgada, eu vou me divertir, tô solteiro sim, tô solteiro sim, vou tomar todas, vou me embriagar, até o dia clarear. Eu disse, vou pra cabalgada, eu vou me divertir, tô solteiro sim, tô solteiro sim, vou tomar todas, vou me embriagar, até o dia clarear. Chama na bota papai! Chegou na quarta-feira já, tava sonhando na quinta-feira Tinha vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia É calogada, é polia Chegou a quarta-feira já, tava sonhando na quinta-feira Tinha vários planos, na sexta-feira falei hoje é meu dia É calogada, é polia Vou me divertir, eu tô solteiro sim, tô solteiro sim Vou tomar todas, vou me enriagar até o dia clarear Eu disse, vou pra cá, vou nada, eu vou me divertir Eu tô solteiro sim, tô solteiro sim Vou tomar todas, vou me enriagar até o dia clarear MB Divulgações, o moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, porro chumbo pra você Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, porro chumbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, porro chumbo pra você E vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai Eita menina, você é linda demais Dançando coladinho, vai, 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 vai E vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você E vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você E vem dançar, vem dançar, até o dia clarear E vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você Vem dançar, vem dançar, até o dia clarear Vem mexer, vem mexer, forrochimbo pra você Valeu! Chama na boca, bebê MB Divulgações, o moral da Bahia Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo postado aqui em nosso canal